E aí, falando sobre essa questão eleitoral, né, Rose, nós temos o pleito de 2022 já bem quente, né, a movimentação já é bastante intensa, a gente vem cobrindo isso aqui na nossa coluna, trazendo a informação de bastidores, a movimentação toda para o nosso ouvinte, e aí possíveis adversários do governador Wilson Lima no pleito de 2022 já começam a se manifestar em relação a isso também, né, aproveitar-se dessa situação, né? Sim, a gente viu alguns políticos do Amazonas ontem, imediatamente, acho que o julgamento ainda nem tinha terminado, e o Wilker Barreto e o Dermilson Chaves, que são deputados de oposição, já circulavam com aqueles cardezinhos, né, de WhatsApp, nas redes sociais todas, colocando ali um carimbo de réu e a foto do governador, me impressionou bastante o vídeo que o deputado Wilker Barreto fez, ele só faltava pular ali, né, falando a respeito do voto e de como ele encarava esse novo momento, e que ele já ia, na sessão de hoje da Assembleia Legislativa, pedir que a Assembleia se manifeste a respeito dos pedidos de impeachment e do que é acusado o réu, ele considera que é inadequado que o governo do Amazonas fique sob o comando de duas pessoas, ou o governador ou vice, que são considerados réus dentro de uma organização criminosa, desviando recursos públicos, que a Assembleia não pode se omitir a esse respeito, então, assim, mostra uma sinalização a esse respeito. O senador Eduardo Braga, que a gente acabou de citar, que é pré-candidato ao governo, também foi para as redes sociais, você viu que algumas vezes lá atrás, ele ainda tinha um pouco mais, ele era um pouco mais discreto em relação aos ataques contra o governador. Nos últimos tempos, ele tem sido, especialmente depois da abertura da CPI, ele tem sido muito mais atuante, contundente em relação às críticas ao governo do Estado. Inclusive, a gente observou há umas duas semanas, a gente não registrou aqui na coluna, por falta de espaço, mas a gente observou, falamos nos bastidores, né, Rafael, a esse respeito, que o governador, em algum momento, reagiu, que não é do perfil dele, reagiu atacando o Eduardo Braga, também, há uma ou duas semanas a esse respeito. Isso acontece num momento em que pesquisas que a gente tem acesso, os políticos têm acesso, demonstravam que o Eduardo Braga tinha uma certa vantagem neste momento em relação ao que mostram os dados de aprovação do governo do Estado, quer dizer, o Eduardo Braga reforça uma atuação que tem sido favorável na leitura dele, por esses segmentos, por essas pesquisas que apontam, né, o caminhar dos políticos, e o governador começa a reagir no momento em que essas mesmas pesquisas, né, esses dados todos, dados, fatos da movimentação e da aprovação ou não da população demonstram que há uma circunstância complicada. Claro que isso tende, sim, a piorar.